Você sabia que existe tamanho correto de violino pra criança? Pra cada tamanho de criança existe um tamanho de violino? E melhor ainda, você sabia que pode ser por isso, e é um grande fator, que faz com que os seus alunos desistam de estudar porque eles não têm sucesso? E eu vou te explicar o porquê nesse vídeo. Mas antes eu já vou te adiantar que eu vou te entregar uma solução até o final desse vídeo aqui como saber medir o tamanho correto do violino de uma criança. Com o tamanho errado, se uma criança, esse violino aqui é do tamanho 1 dezesseis avos, é uma fração do violino quatro quartos, o violino inteiro que é aquele meu, do adulto, ou da pessoa já do adolescente em diante. Com o tamanho errado, esse aluno, essa criança, nunca vai tocar bem. Por quê? Porque ela vai ter a postura errada, o braço dela vai ficar esticado, o braço da criança ficando esticado na hora de tocar, o que acontece? Isso aqui fica grande, isso aqui estica, a mão não consegue ficar na posição correta, a mão vai ficar mão de bandeja, os dedos não vão ficar de pé em cima da corda, bem de pezinho na postura correta. E aí, essa criança vai tocar desafinado, essa criança não vai ter facilidade para tocar. Outra coisa, quando você vê essa criança que está com o violino grande colocando, o arco fica gigante, e aí ela não tem muito bem o ponto de equilíbrio. O arco vem muito perto do talão para fazer o arco no quadrado, o ponto de equilíbrio do arco. Então você vai enfrentar esses problemas, você vai ver um tamanho desproporcional na criança com o braço esticado, com o arco aqui perto do talão, não vai tirar um som bonito. Então você não vai ter sucesso, essa criança logo ela vai desanimar, ela não vai querer continuar tocando, ela não vai ter vontade de estudar, ela não vai ter vontade de querer tocar mais. Por quê? Porque ela não tem sucesso. Ela tira um som feio, ela começa a perceber que os outros colegas o som é mais bonito, e isso vai fazendo ela desanimar. Agora como é que eu faço para saber medir o tamanho certinho? Bom, primeira coisa, eu tenho hoje, hoje não, já faz muitos anos, que eu comprei um medidor. Ele é tipo um tubo de PVC, ajustável, não está aqui para te mostrar agora, mas eu coloco aqui no violino, eu coloco aqui na criança, e é um gabarito, eu estico, ele tem duas partes, ele é desse tamanho. Aí aqui na ponta tem um outro cano que eu puxo, estico e meço aqui a criança, e ele vai falar para mim esse aparelho, que eu comprei nos Estados Unidos, não tem aqui no Brasil para vender. E aí ele vai falar o tamanho do violino. Mas se você não tem, tudo bem, eu falei para você que eu ia te entregar uma solução. Então, primeiro eu vou te falar, se você quer comprar esse medidor, você vai procurar ele lá no site da Char Music, S-H-A-R, music, music, ponto com, charmusic.com, e você vai procurar ele pelo nome de Viometer, que é medidor de violino, o tamanho é o medidor. E você vai conseguir comprar lá, eu acho que hoje deve estar 25, 30 dólares, dá para você comprar lá, eles não entregam aqui, mas você pode conseguir que alguém te envie, ou que alguém está indo por lá, ou se você vai passar por lá nos Estados Unidos, que entregue no seu endereço, ou tem as empresas hoje que redirecionam mercadoria. A Zip4Me, Zip4Me, esse é o nome, é uma empresa que faz isso, você faz uma conta lá, você pode comprar e mandar entregar para eles, e eles mandam pelo correio para você. Agora, eu vou te entregar uma tabela de medidas, que um professor lá do meu curso de professores, eu tenho um curso de professores desde 2015, que eu ensino e capacito professores a trabalhar na mesma metodologia que eu trabalho. E lá dentro, esse professor pegou esse medidor, e fez umas medidas de centímetros de referência, e isso já vai te ajudar. Como é que você vai conseguir pegar essa tabela de medidas? Você, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem, ou no meu Instagram, tem o meu WhatsApp. E você vai lá no meu WhatsApp, e vai entrar no meu WhatsApp, mas presta atenção, porque se você fizer errado, você não vai receber a tabela de medidas. É um atendimento automático que vai fazer eu te entregar essa tabela de medidas, tá bom? Você vai no meu WhatsApp, que está aqui embaixo, e você vai entrar na conversa, e vai escrever assim, tabela de medidas, espaço, tabela, espaço, de, espaço, medidas. Tabela de medidas, certo? Você vai escrever assim, e vai enviar essa mensagem. Essa mensagem vai dar entrada numa mensagem automática que eu separei, para poder te entregar uma tabelinha de medidas. Se o seu aluno tem... E a medida é feita como? A hora que você pegar a tabela. Daqui do osso da cravícula, esse osso aqui, daqui, tá bom? Você vai medir o seu aluno daqui, até a linha do punho. Sabe essa linha aqui, que corta o punho aqui? Então, você vai medir daqui, até aqui no osso. Você vai falar para ele esticar o braço, vai pôr uma fita métrica, e vai medir. Ah, deu 42 centímetros. Você vai olhar lá na tabelinha, e aquilo vai te guiar, ok? Isso aí é para te ajudar. Ele não vai determinar que você vai acertar o tamanho corretinho. Então, os professores do meu curso, sempre, os que não têm o medidor, eles sempre perguntam, Ricardo, estou com o aluno, dessa medida aqui, assim, assado, você acha que é melhor esse ou aquele? A gente pega os tamanhos e mede. Outro jeito de você medir, é você colocando o violino na criança. Então, se você tiver o violino meio, três quartos, se você tiver o tamanho da referência, você coloca o violino na criança. Como que eu vou saber? Você coloca o violino aqui, como se fosse tocar, pede para a criança esticar o braço. Se a voluta do violino estiver entrando na palma da mão, se ela estiver aqui, ou mais, já significa que está grande esse violino, que tem que ser um tamanho menor. Se você colocou aqui, e ficou a voluta na linha, esticado aqui, na linha bem certinho, é o tamanho correto. Outro ponto que você precisa perceber, é se quando o aluno coloca o violino aqui, ele põe a mão como se fosse tocar, tem que ficar esse V aqui. Se o braço estiver esticado, e o V estiver muito aberto, não vai dar para fazer a forma da mão bem bonita. Então, esse violino também está grande. Outro indicativo de que o violino está grande, é que quando a criança coloca o violino no arco, fazendo o arco no quadrado, que a gente fala lá no nosso curso, o quadrado dela vai ficar muito para baixo do arco, para fazer um quadrado. E aí sobra muito arco aqui para cima. Isso é indicativo de que o violino está grande também. Da mesma maneira que, quando a criança põe o arco no quadrado, e está muito para a ponta, aquele violino já está ficando pequeno para ela também. Bom, se você é professor de violino, ou está querendo ser professor de violino, e ficou até agora, eu vou te entregar um presente. Presta atenção. Antes, eu vou pedir para você, me segue no Instagram, arroba ricardosander, e se inscreve aqui no canal, deixe seu like, seu comentário. Mas eu vou te entregar um presente. Gratuitamente, você vai poder receber um curso meu, que eu fiz, de 20 horas, gratuito, por 30 dias. Você vai entrar no meu WhatsApp, que está aqui embaixo, que eu já falei para você no vídeo. No WhatsApp, você vai escrever assim, hashtag, ensinar violino. Hashtag, ensinar violino. Vai mandar uma mensagem para mim, ali no meu WhatsApp, só escrito isso. E eu vou te entregar, um link para você, se inscrever nesse curso, gratuito. Não vai ser cobrado nada. Ele tem 20 horas de conteúdo, você tem 30 dias para fazer, e no final tem um certificado para você, constando lá, o certificado do workshop, como ensinar violino, de 20 horas. Passo a passo, do que fazer, para ensinar uma criança de 3 anos, desde o zero, como se relacionar com os pais. Enfim, 20 horas de conteúdo. É muita coisa. Se você quer, vai lá no meu WhatsApp, digita, hashtag, aprender violino, me envia essa mensagem, e eu vou te entregar o curso. eu vou te partir. Obrigado.